Aqui em casa tem esse pé de alpo de cabra e estava cheio de flor e já tem uns alpo de cabras. Aqui em casa tem esse pé de alpo de cabra e estava cheio de flor e já tem uns alpo de cabra. Se tem um lágrima e está bem, é de me lembrar, me lembrar.